Estou pra genitar, cheguei cedo, então vou devolgar, quem quiser pra ter uma foto de um boi, de um bezerro, do cachorro, do papagaio, é só contratar. Mas ué, não chegou ninguém ainda? Será que aqui é o casório? Tô vendo alguém lá, eu acho que é o seu padre. Ô, Mário, é o seu padre! Levanta, vamos embora, calma, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta. Pra tocar em todos os bares do Brasil! Bora, bebê, cair, levantar! Boa noite, pessoal! Vamos começar esse casório, então! Carma, carma, cair padre, que não chegou ninguém ainda, nem as galinhas, nem os cachorros, nem os papagaio, muito menos convidados. Opa! Acho que tá vindo os convidados aí! Ei, ei, ei! Atenção! Atenção! Atenção aí! Não vai cair não! A Rússia mesmo, mas do ele vai atacar, irmão! Atenção É oi, o Pinacete é o curso Vai dar banho pra todo mundo E arrastar o pé também Chega! Agora vamos começar a empreender com a vida Carmo, seu padre, vamos preparar os dançar que meu formos 2 já tá chegando Povo, vamos chorar pra ficar bem bonito e gaiteiro com a camusca pra dar emoção Oporque! Opa, o Caio, cadê meu monstro? Microfone! 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 Microfone, despedeus! Microfone! Microfone, despedeus! Microfone, despedeus! Microfone, despedeus! Microfone, despedeus! Microfone, despedeus! Labo, tatuato! Quem é que nunca tem? Então tendo tempo sem poder terceiraII... Eu faço... Oh, é... É, pe caramba. Estou pintando as elas... Batulha para depois? O April 1313? Tipo, são feitas... Comp cual out! Defbei o outro vierma ao dia... O April 1413? Agora o segundo entra esse casamento. Então, já que tá tudo aqui é delírio e espontâneo no forçamento, vamos começar o casamento. Ainda não, seu padre, partem as alianças. Ou agora, que entrem as alianças. E aí, gente, vamos ativar. E aqui é o mano, menino, parceiro que também compras cavalo. Se tem gostosa nessa praia, biquíni, vossa, miliçaia. Mas se fofeia, vai, muda, barata, toda peluda, sai na rua e toma baia. Se tem gostosa nessa praia, biquíni, vossa, miliçaia. E será que agora, por que eu seguir? Então, vamos lá. Dona esquizinha, manhosa, você tá pronta, bem preparadinha, para juntar as cuecas desse encarnido com as suas carcinhas. Mas é claro que sim, seu padre. Se eu pegar leitando, quase me matei para chegar até aqui, o senhor ainda me pergunta se eu quero desencalhar. É claro que sim, sou boba, eu? Então tá. Se eu jurou o Cascão, você promete tomar banho todos os dias, a dormir gostam, eu tenho opção? Ah, se eu não tenho opção, então é melhor me enforcar de uma vez, direto pra gente. Não! Na casa, logo então. Então, vamos para as obrigações. Alguém, nesse lugar, tem alguma coisa que possa atrapalhar? Esse homem aqui, eu não deixo casar. Vou ficar no prejuízo, eu? Cheio de bagulho pra viar? Eu não, hein? Ele pode ser feio, estequendo, do Pessu de encarnido. Mas é mesmo eu vi primeiro. E agora? O que há vamos de fazer? E aí, gente? O que há vamos de fazer, então? Ou vão deixar uma encalhada, ou vão achar o cabelo no meio? Eu vou achar o cabelo no meio? Caralho, que aí tem! Carma, carma! Carma, carma! Eu tenho uma solução. Casa tudo, que a pornografia fica mais bonita ainda. É isso mesmo. Café em todo mundo, o problema é mesmo. Vamos lá. Então, em nome do cravo e do manjericão, senhora esquisitinha manhosa e dona assanhadinha escandalosa, vocês querem aturar por o resto da vida esse cascão do fundo do coração? Então, pode juntar os trapinhos e vamos para o emprefeiro mexer os cordinhos. Carma, carma! Junta todo mundo para fazer uma pornografia bem bonita! Junta aí, filharada! X! Todo mundo falando! X! Vai pra cá, vai! Vai pra cá! X! Outra, outra! Sorta o som, DJ! Pode parar, pode parar! Tá tudo muito bom, mas toca uma música de verdade pra cá, que dá pra dançar. Essa boca é minha, e me beija pra valer. Dá o sabor em meu, e deixarei eu te dar prazer.